E aí, galerinha, tudo bom? Bom, só fazendo um vídeo aqui bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, pra indicar algumas coisas, alguns erros aqui, né, que ocorreram nessa redação, que vocês cometem muito. E são erros considerados muito, muito graves mesmo, tá? Então vamos lá. Olha só, aqui nessa redação, o que que acontece? Já tem um erro logo de informação, a princípio, logo na introdução, tá? O livro do escritor Luiz Alfredo, uma janela de Copacabana, retrata sobre, toda vez que você usar o verbo retratar, não usa sobre, retrata alguma coisa, né? O poder do delegado Espinoza diante de um crime que executou dois policiais e gerou uma comoção social. Vamos lá, gente. O crime do livro é a morte de três policiais, né? E não gerou comoção social nenhuma. Por quê? Porque, inclusive, há toda uma discussão do Espinoza e da sua equipe, né, do início do livro, sobre eles manterem em sigilo as investigações pra que não gerasse justamente essa comoção social, né? E nem mesmo uma comoção no meio policial, que poderia gerar vinganças, né? Um policial achar que foi o outro que mandou matar ele, até porque, a princípio, né? Se acreditava que o assassino seria alguém dentro da própria corporação policial, né? Então, aqui há um erro de informação. E esses erros, gente, eles são muito sérios, porque passam a impressão pra mim que vocês não leram a obra, né? Vocês não sabem do que tratam a obra. Por isso, gente, é fundamental, parece meio óbvio o que eu vou dizer aqui pra vocês, né? Mas é fundamental você ler a obra, né? Porque, senão, como que você vai fazer uma redação da UERJ, né? Que é uma redação profunda, né? É uma redação que, realmente, você precisa ter noção do que que tá na obra, né? Pra você poder dissertar, tá? Aí a pessoa coloca aqui, atualmente, é notório que as atitudes prestadas pelo Estado têm um maior impacto perante ao do policial. Isso ocorre porque o governo possui um poder midiático e financeiro maior do que da polícia. Olha só, aqui tem um outro erro grave, que é um erro de concepção de formação do Estado. Gente, olha só, a polícia, seja ela qualquer polícia, a civil, a militar, né? Ela é uma parte do Estado. O Estado, né, ele é que regula a ação legal sobre a sociedade. Certo? A repressão legal sobre a sociedade. A polícia, ela não é uma coisa e o Estado é outra. A polícia é a mesma coisa que o Estado. O policial, ele é um agente público, né? Ele faz um concurso público pra trabalhar na polícia. Por exemplo, eu sou funcionário público. Eu trabalho para o Estado, para o município, para o governo. Então, eu faço parte daquilo, né? A polícia, ela não é uma coisa e o Estado é outra, tá? Então, tem um erro de concepção aí séria, né? Então, como que a polícia é uma coisa e o Estado é outra? Isso não existe, tá? Então, a redação já está toda errada, tá? As ideias estão extremamente confusas, né? Aqui, por exemplo, a pessoa diz assim, a partir disso é de extrema nitidez a normalização do suborno financeiro que o Estado comete em sua população. O Estado comete suborno dando muitas vezes dinheiro para o povo não criticá-lo, e sim para apoiá-lo, aumentando ainda mais seu poder sobre a comunidade. Dessa forma, medidas deveriam ser tomadas e os policiais serem mais valorizados, né? Como assim, gente? Quem normalmente pede suborno é o policial, não o Estado, né? Imagina o Estado representado pelo governador te mandando uma cartinha te subornando, né? O governador te parando no meio da rua e te subornando. Gente, quem comete suborno é policial, né? É o agente, e não o Estado como algo abstrato, né? Então, para vocês escreverem uma redação, é muito importante vocês terem certeza do que significa uma coisa e outra, tá? Essa redação está extremamente complicada da impressão nítida, né? Para a banca, para o corretor, que no caso sou eu, de que a pessoa não leu o livro e não entende essa concepção de Estado, tá bom? Não cometam esses erros, tá, gente? Um grande abraço para o professor André.